Mas teve gol de grafite hoje no estádio do Arruda, do Luciano Grafite. Já passamos dos 52. O árbitro prometeu o jogo a 52, já passamos. O Santa vai perdendo por 2 a 0 no Arruda. Vai terminar o jogo a Pita Anderson Luiz Marques. Fim de jogo. Primeira vitória do 7 de setembro no campeonato pernambucano. E o Santa fica perigosamente na sexta posição. O Náutico tem 21 pontos, é o líder. Joga amanhã contra o Afogados. O Esporte em segundo com 17. Salgueiro tem 11. É o terceiro colocado. E Afogados. Santa Cruz o sexto com 9 pontos. Na zona de rebaixamento, o Retro 7, Central 6, 7 de setembro 5. E o Vitória na Lanterna também com 5 pontos ganhos. Na sequência, você vai ficar com o Domingão do Faustão. Tem Ding Dong, tem os eliminados da casa na última semana, Caio e João Luiz. Um grande abraço a todos. Uma ótima noite. Amanhã tem Clube Esporte. Uma da tarde. Encontro marcado. Valeu! Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol na Globo. Oferecimento Mio Relax. Uma dor muscular pode interromper seus movimentos. Mio Relax. Três ativos contra dor. Dor muscular. Descubra Mio Relax. Itaipava. O sabor 100% verão é leve, refrescante e muito verão. Itaipava. A cerveja com sabor 100% verão. E ponto frio mudou. Agora é ponto. Ponto é game over no que está ultrapassado. Vai direto ao ponto. Ponto é game over no que está ultrapassado. 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 Ponto é game over no que está ultrapassado.